Meu amigo Ricardo da Casa e Requinte Móveis Italínia, preciso de um grande auxílio teu hoje, uma consultoria melhor dizendo. Um amigo meu comprou um apartamento muito bacana, um investimento legal e agora quando dá aquela segurada no dinheiro, o que a gente pode fazer para comprar os móveis e deixar o apartamento requintado? Olha seu Júlio, se ele vier aqui na Casa e Requinte, eu tenho certeza absoluta que ele vai se surpreender. Primeiro porque temos duas lojas maravilhosas na zona sul de Porto Alegre, com ambientes que realmente mostram como vai ficar na sua casa e agora Júlio, com uma promoção linda, maravilhosa. Menos de 10 mil reais, 5 ambientes, 2 dormitórios, sendo um roupeiro de 6 portas, cozinha, home theater, banheiro. Gente, venha, olhe, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então a solução completa para a sua casa nova, para o seu apartamento, está aqui na Casa e Requinte, um preço maravilhoso, ótimas condições, um atendimento personalizado e são móveis de qualidade, né Ricardo? Tem muito mais agora, a Italina lançou cores novas, puxadores novos, modulações novas. Venha gente, faça um orçamento conosco, temos preço justo, condições especiais de negociação e uma equipe maravilhosa que vai atendê-lo muito bem. Vale a pena conhecer o showroom, duas lojas maravilhosas aqui em Porto Alegre, fácil acesso. Vamos dar o endereço desse showroom aqui? Rua Venceslau Escobar, 1549 e o telefone é 37377549. Vem para a Casa e Requinte, a sua solução está aqui.